Então, fica assim feio, fica bonitinho. A gente não pode fazer janela aqui. Porque é colada pra uma outra aula. Como a pousada que tem aí. A gente não pode fazer janela aqui. A gente não deve tomar um café da manhã no hotel. Que eu devo ter ali na estina. Não sei nada. Em vez desse que ele vem, eu já... Tive vários outros artigos. Já viu? Que eu devia. Eu vou deixar aqui. Eu vou falar aqui. Comecei de vela. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, mas eu vou deixar aqui. Amém. Amém. Amém.